Olá, meus amores e minhas amorinhas! Tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito que sim, gente! Começando mais um vlog aqui neste canal. Não esquece de like, inscreva-se aqui embaixo no canal. Bora pra mais um vlog! Hoje é o segundo vlog que eu tô gravando no mesmo dia, então se vocês virem no vlog de ontem eu tô com a mesma roupa, porque é o mesmo dia, querido. Mas a gente veio aqui no shopping, eu quero muito comprar uma calça pra mim. Já começou meio coração apertado, né, mano? Gente, hoje em dia eu começo... Não sei se você vai contar agora... Vou contar, deixa eu terminar de mastigar a minha mala que eu tô comendo gente. Tic-tac, eu amo esse... Você falou, tô comendo gente. Eu tô comendo tic-tac agora, gente, eu amo esse aqui. Me conta aqui se vocês gostam disso ou não. Eu sou iniciada, sempre que eu vou no mercado eu compro esse grandão, ó. Muito bom. E hoje eu e o Victor fomos bundões, num extremo, que vocês não têm noção. Ah, a gente foi coração. Hoje, era pra ser o primeiro dia da Lili na escolinha. A gente arrumou tudo, arrumou a malinha dela, a lancheirinha dela, a gente arrumou tudo. Na hora de levar a menina pra escola, a gente, eu e o Victor, né, a gente se olhou assim, um olhou pro outro. O olho encheu de água e a gente ficou com dó de levar isso pra escola. Hoje era o primeiro dia dela, eu já tinha falado que ia levar ela hoje, né. E a gente não conseguiu levar ela hoje, mano. E a gente tá assim, meu Deus, amor. A gente vai ter que ter essa coragem amanhã, porque hoje a gente fez tudo e ela ficou... Né, amor, eu com uma carinha também, porque ela falou... Ela sempre fala, quando a gente começa a chamar, ela fala passear, passear. Então, eu não sei que ela ia passear com nós dois. E... Saindo do lugar, ela fica, papai, mamãe, mamãe. E foi muito, tipo, a gente já meio esperava, né, amor? Que fosse ser difícil, assim, que ia dar um aperto no coração. Isso que a gente não chegou nem a levar, eu quero ver amanhã. É. Que vai deixar ela lá. Amanhã a gente falou que vai levar. E amanhã, como o período dela é de seis horas, que a gente escolheu o período de seis horas, a gente não sabe se a gente vai ficar seis horas inteira. Acredito que não, acredito que a gente vai ficar a primeira horinha ali e a gente vai ver como que ela vai se comportar, se ela vai ficar, e aí... Mas, gente, a escolinha, tipo, é bem pertinho de casa, então, né, amor? Qualquer coisa, a gente tá na escolinha... Dois minutinhos e a gente já tá na escolinha, sabe? Então, caso... Mas eu acho que ela vai conseguir, ela vai ver os amiguinhos e vai ficar lá. Mas, enfim, amanhã... Acho que a mãe sabe, viu? Dá um aperto no coração. Gente, eu nunca imaginei... Hoje em dia eu entendo o que minha mãe sempre me falava, viu? Que agora eu... Eu sou mãe e eu entendo agora. Mas, enfim... Você quer te falar desse assunto? Amanhã é um novo dia, mas se você quiser vai dar tudo certo. A gente veio aqui no shopping só pra eu comprar uma calça que eu quero muito. E é uma calça que o Vitor tem. E aí, gente... Não, deixa eu contar a história. Ontem eu entrei no Mercado Livre e eu comprei essa calça. Aí, no meio da madrugada, eu falei assim... Gente, o Vitor tem uma calça igual essa. Aí eu vi... Aí eu abri o guarda-roupa, vi a calça dele, eu cancelei minha compra no Mercado Livre. E aí eu fui colocar a dele. E a dele é muito bonita. Só que a... Como eu tô com a minha cinturinha de pilão agora, entendeu? A cintura ficou muito larga. Tipo assim, minhas pernas ficou ok. Mas na cintura ficou muito, muito, muito larga. Ficou muito estranho. Então eu vim aqui no shopping ver se eu acho uma... É uma calça... É aquelas calças claras, sabe? Calça beige, cor de caramelo. E... Espero que eu ache. Eu tô achando que eu não vou achar. Porque é uma calça que não é tão fácil de achar, não, viu? Mas eu vou na Renna e na Riachueli também tem a Marisa aqui nesse shopping. E aí eu vou ver se eu acho. E eu juro que é a última... A única compra que eu vou fazer esse mês. Porque vocês sabem que eu tô aí no foco de economizar mais, né? E tô conseguindo, mas essa calça roubou meu coração. E eu só tô usando essa minha aqui agora que eu comprei na Shein. E vou... Ver se eu acho essa daí e vou levar vocês comigo. Eu tô muito feliz. Vim aqui na Código Girls. É que eu tô aqui no provador de criança. Mas a moça pediu pra vir aqui. E ela me trouxe exatamente a calça que eu queria. Eu mostrei a foto pra ela, ó. Ó que linda. Eu vou colocar no corpo pra vocês verem. A foto que eu mostrei pra ela é essa daqui, ó. Ó, foi exatamente essa foto que apareceu pra mim. E eu fiquei apaixonada. Eu mostrei pra ela. E é... Igualzinha. Eu vou vestir e já mostro pra vocês. Ó, gente. Coloquei. Gostei. Mas eu acho que a joga ficaria mais bonita, sabe? E essa daqui não é tão cintura alta. Eu gosto mais de calça de cintura alta. Então, assim, eu tô naquelas de... Com medo de levar e não usar, sabe? Ó, tem dois bolsos aqui. Um em cada lado. Eu perguntei pro Victor. Ele falou que não tem uma opinião formada. Ele não achou tão bonito. Mas também ele falou que não achou feio, né? Então, agora eu tô em dúvida. Se eu levo, se eu não levo. Ai, meu Deus. Gente, viemos aqui no Starbucks agora, né, amor? Tomou um frappuccino. Comprei minha calça, ó. Foi bem o que você queria, né? E foi bem o que eu queria, cara. E eu acho que eu não ia ter na Renner. E eu entrei na Podio Wars à toa. Que eu falei, nossa, amor, deixa eu ver se aqui tem, né? Eu nem ia lá. Geralmente eu vou na Riachuel e na Renner, né? Nem lembrei que tinha. E aí tinha. Depois eu vou montar um look bem legal com ela. Vocês vão ver, gente. Eu acho que eu tô viciada em uns assintos, né? Em todas as calças, os assintos, ó. E é porque também minhas calças estão, na maioria, larga. Essa daqui tá muito larga também. E essa daqui, eu acho que eu vou usar os assintos também. Então é isso. A gente pediu um frappuccino assim que chegarmos lá pra vocês. Mas é o frappuccino de moca branca com café, porra. E você me pediu esse, né? É, a gente pediu pra gente dividir que a gente não tá muito afim, sabe? Então, pra dividir é o suficiente. Gente, olha que delícia. Mas é um mó grandão. A gente vai dividir, né, amor? Ai, gente, é muito bom. Very good. Eu nem sou amante de chegar em café. Assim, eu tomo café com leite quando eu tomo, né? Mas esse daqui é muito bom. Gente, uma coisa também que a gente precisa comprar é uma mochilinha e uma lancheira pra Lili. A gente comprou os materiais, mas a Mari acabou esquecendo de comprar a mochila. Então a gente tá dando uma pesquisada aqui, ó. Tá numa média de 120. O cara ali tá 99,99. A gente vai dar uma... Ó, aqui no Mercado Livre, ó. Tá até mais caro, hein? Aqui a gente pesquisa. Não, você jogou no... É que eu joguei moranguinho, porque ela gosta de moranguinho, ó. Ela fica mó feliz, ó. E aqui já vem a bolsa e a lancheira, 119. Ela joga no Mercado Livre. Você jogou no Google. É, porque o meu não tem. Ela vem pelo seu. E aí tem essa aqui. Ela vai baixar também. Ó, que é a de 19. Nossa. E essa daqui também vem aqui? Essa daqui? Essa daqui é separada. Deixa eu ver. Acho que eu vou levar essa daqui mesmo, esse kit. Por favor. Obrigada. 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 Aí, gente. Gente, e agora, amor? O que a gente vai fazer? Agora eu vim comprar um presentinho pra minha sogra, na Reina. Eu não sei o que é também, mas eu preciso de comprar algo pra ela. Uma blusinha, alguma coisa assim, né, amor? Agora eu vou ter que achar alguma coisa que ela goste. Também que ela goste de tudo, né? Minha mãe é aquela sendo presente, tipo, que dela tá querendo. Ela tá aceitando. A gente comprou, acabou de comprar a mochilinha da Lili pra escolinha, né? Gente, depois eu mostro o prazo pra vocês melhor. Mas é muito bonitinho e tava barato comparado aos cruzes da internet. É, e depois vai ter que rearrumar, né? Acho que no vlog de amanhã vai sair, né, se arrumando pra gente levar ela na escolinha, né? Olha, minha mãe é uma pessoa, tipo... Eclética. Ela gosta de tudo. Digamos que simples. Sim, também. O que você, tipo, chegar pra ela, com certeza ela vai... Vai gostar. Ah, de shorts, você não sabe o nome dele, né? Não sei. De blusa, pode ser o mesmo que o meu. É, de blusa não tem muito segredo, né? Procura algo que você gostaria de ter pra você. Ah, vou pegar uns tapizinhos próprios. Então, ela gosta também, ué. Ela usa também. Mas uma coisa é fato, gente. Quando você vai escolher uma coisa pra você, é fácil. Quando é pra outra pessoa, nossa... Se fosse você, o que você gostaria de ganhar? Uma bermuda? Parece um... Como se fosse você? É. O que vocês gostariam de ser presenteadas? Uma bermuda, uma camiseta, um moletom? Não é, amor? Que nem se a gente comprar uma blusinha, mas um kit desse, né? É. Seria legal. Bom, gente. Já deu cinco minutos da gente procurando aqui e não conseguimos encontrar nada. Vou tentar ajudar ela aqui, né? Comer minha mãe, eu sei um pouquinho do gosto dela. Então, assim que a gente escolher, a gente volta pra mostrar pra vocês. Bom, gente. Pra quem não sabe, minha mãe, ela ama de paixão os animais. Ela tem um pet shop, por sinal. Ela tem um pet shop. Tipo, ela apaixonada por cachorro. Ela já foi tosadora. E sempre que eu dou uma roupa pra ela, tipo... Geralmente procuro roupa com bichinho, tipo cachorro. E ela adora. E olha essa, que tem uns budoguinhos aqui. Essa é um budoguinho, gente. Ela ama. Eu já dei, acho, umas duas roupas pra ela. Tipo, tinha um pug do Nicolas. Tipo, já dei almofada, caderno. E ela sempre adora. Aí a gente pensou em dar esse. E esse kit aqui da Giovana Baby, que é o kit. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Vamos? É uma forma, né, de... Ah, a gente vai gravar a reação dela ainda, que a gente vai levar pra ela agora, né? É uma forma de agradecer, né? Porque ela tá sempre olhando a Lili, ajudando a gente nessas questões. Agora a Lili vai voltar pra... Vai começar a escolinha, né? Mas antes, né, da escolinha, a gente precisa trabalhar, fazer nossas correrias. E nem sempre dá pra sair carregando a Lili, né? E ela sempre ficava com a Lili, né, amor? Sim. Eu sei que ela vai amar. É uma forma de retribuir o... Não consegue vir na loja de roupa, né, sem ver alguma coisinha pra... Nossa, filhota. Será? É, sapatinho é difícil, né? Esse talvez sirva. Ah, que graça. Porque agora ela vai pra escolinha, amor, vai ter que usar mais cervejinho. Nossa, olha esse chinelinho, que fofo. Cara dela. Nossa, como é caro o preço de criança, né? 80 reais esses tênis aqui. Pois é. Olha a sapatilhazinha, que fofo, mano. Imagina a Lili com isso aqui. Oh, que pequena. Também. Nossa, muito babão. Sabe o que ela precisa, B? Calcinha, né? Não, tô apontando aqui, ó. Meia? Mas tem que ser as normazinhas. Né, a gente tem que comprar as meinhas pra ela também. É, aqui tipo, não tem muita opção de roupa de criança, na verdade, né? É, porque não tem quase nada. Tem tipo só esse pedacinho aqui, ó. Gente, chegamos aqui, já demos a bolsa pra Lili, porque ela tava... Ela já tá levando a bolsa sozinha. Isso que eu falei, dá pra ela já levar sozinha, já. Isso aí, sozinha, levando. Né, amor? Ela tava brigando aqui que chegou uma... Uma criança com patinete. A idade dela tava com patinete. Ela queria. Ela queria que queria o patinete da amiguinha, aí a gente teve que pegar a bolsa pra distrair, ela distraiu. Mas ela gostou da bolsa, pelo amor. E agora... Vou esperar elas voltarem pra eu dar o presente pra ela. Será que ela gostou da bolsa? Ela vem com a lancheirinha, tá aí dentro. Ela tá... é da... Ela já vai... Acho que ela vai querer levar sozinha pra escola, quando for, ela vai... Ela tá falando que vai pra escola. É, amiga, tudo bom? É, bolsinha. Tudo bom, eu vou ter. Ela tá bom. Você gostou? Mas aí cabe certinho nela. É, deixa eu colocar aqui, amor. Ô, Maria, ainda bem que o Vitor tá válido pra socorrer com isso aí. Põe aqui no bracinho. Ó, aqui, ó. Assim. Que fofa. Ela vai querer ver. Vai, amor, só vem te seguir ela. Vem aqui, Lili. Ó a avenida. Tchau, mamãe. Tem que dar um patinete pra ela. Não, eu vi. Ai, o Vitor trouxe. Pegou essa cena, né? Não pegou. Hoje não é só Lili que ganha presentinhos. A mamãe também. Ai, obrigada. Esse negócio tá aí ainda, Zé. Vê? Oi? Mostra aí ainda? A planchinha? Uhum. Esse tá focado. Me deixa muito acostumado, hein? É simples, mas... Ai, que lindo. A gente viu lá de cachorro e já falou, meu Deus, a cara dela. Ai, eu amo. Olha, tá de budogue. Eu comprei um tapete de budogue pra dar pra ir pra loja. Não tinha coragem pra ir pra ir pra ir pra ir. Segue ela enquanto grau. Ai, que linda. Que boza só. Gostou? Gostei. Ai, Giovana, baby. Meu Deus. Olha, tá. Nossa, eu já senti o perfume na hora que ela me deu. É, esse aí é cheiroso. Nossa. Ai, Maria, obrigada. Eu já morabei, né? Nossa, olha que eu já senti o cheiro, sabia? Cheiroso, né? Ai, obrigada, tá? Eu só pensei. Obrigada. Ai, que fofo. A cara da Cis, tipo, também quer. É. O próximo é o seu. Ô, Maria. Uma vez o Cis me deu o kit, só que ele me deu o do azul. Ah, deu o azul. É, mas esse aqui é o melhor. Nossa, amei. Ai, que bonitinho. Meu Deus. Eu amo esses bichinhos. Se eu trabalhasse de veterinário, eu ia usar só roupinha de cachorro. Não, eu falei pro povo que você só gosta... Você adora os animais. Nossa, que tal, Maria. E ele é uma vizinha. Nossa, eu amo. De pug, de bulldog, de... Até de gatinho. Mas eu gosto mais de cachorro. Outra bolsinha pro papai. Olha, papai. Que cordelinho. Tá louco, ela é uma vizinha. É. Meu Deus. Agora vai com tudo. Ai, que puta. Aqui, Alice. Aqui. E lá vai mamãe atrás. Que avenida, gente, ela adora andar, mas aí tem que ficar do lado dela ali. Não dá pra deixar solta. Só a gente correndo atrás dela. Ela já foi lá e voltou umas oito vezes. Tirando foto. Tá toda animada. Gente, tô aqui na casa da minha sogra. Nicolau tá aqui. E ai, gente, eu tô morrendo de sono. Tô com muito sono hoje. Meu olho tá irritado, ó. Hoje passei até delineador, geralmente. Eu nem faço maquiagem, né. Hoje eu decidi me empriquitar toda. Sem nenhum motivo, no meu caso. E ai, a gente vai jantar aqui. E ai, chegando em casa, eu vou tomar um banho e dormir. Ai, amanhã vai ser o primeiro dia oficialmente da Arilina na escolinha, né. Que a gente não teve coragem de levar ela hoje. A gente arregou, entendeu. E a gente compra a bolsinha dela da Moranguinho. Depois eu mostro com mais detalhes quando a gente chegar em casa. As coisas que a gente comprou hoje. Pra vocês. Que a gente meio que mostrou na correria lá no shopping, né. Nem consegui filmar muito. Mas o Victor tá ali resolvendo a ver algumas coisas. E tô aqui deitada. Já abri o cinto já. Porque tá muito apertado. Tá me esmagando. E é isso, gente. E ele não larga a mochila da Moranguinho. Ela fica todo lugar que ela vai. Ela leva a mochila e ela não quer tirar a lancheirinha das costas. Vê se eu aguento essa criança, gente. Eu não aguento, não. Agora a minha princesinha vai pra... Pá... Calma que tá aqui. É apavorada, viu. Vovózinha fez o macarrãozinho, ó. Delícia. Com feijãozinho. Agora eu vou dar pra ela o papazinho. Depois eu vou comer também. Hora de ir pra casa. Papai colocando a nenê. Oh, meu Deus. Ela quer o caderno. Calma, papai vai pegar. E daqui, gente, ela já vai dormindo. Essa cadeira dela tem a opção de deitar. Então a gente já coloca ela deitadinha. Porque ela tá morrendo de sono. E certeza. Assim que ela chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês que ela vai estar dormindo. Ela brincou muito hoje. Não tirou o cochilo da tarde. E já vai dar umas 10 da noite. Então ela vai dormir pra me acordar cedinho. E, se Deus quiser, ir pra escolinha. Gente, chegamos em casa. Como eu falei pra vocês, Lili firme e forte dormiu. Na verdade, quando a gente chegou em casa, ela ainda não tinha dormido. A gente deu a mesma volta no quarteirão. E aí ela dormiu. Mas, gente, eu tiro queda. Tipo, ela não dormiu essa tarde. Então, com certeza ela ia dormir. E agora a gente tá aqui. Eu vou arrumar as coisas da Lili, ó. A bolsinha nova dela na Moranguinho, gente. Ela já andou com essa bolsa hoje. Misericórdia. Ela amou muito, 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 né, amor? Sim, é isso. É que é novidade, né? Acho que ela tá achando que é um carrinho, sei lá. É, eu acho que ela tá achando que é um carrinho, gente. E aí, eu só vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. Pra quem não viu no vídeo que eu mostrei ontem. Que eu mostrei as compras dos materiais. Ela eu vou mostrar rapidinho pra vocês. O que a escolinha pediu. Ó, gente, a gente tinha colocado nessa bolsa roça aqui. Porque a gente não tinha comprado, né? Então a gente ia levar essa pra escolinha. Mas eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Que eu comprei. Aqui... Eu não vou tirar, mas a escola pediu... É... Um kit com 500 folhas sulfite. Então tá aqui. Aí pediu uma massinha. Eu coloquei, gente, as etiquetas pra identificar que é dela. Mas eu não sei se lá eles usam compartilhado. Não sei como que funciona. Mas eu já etiquetei. Aí depois eu pergunto se precisa ou não, né? Também tem esse pincelzinho que eu acho que eles vão fazer pinturinhas. A tinta guache que caiu ali. A tinta guache também, ó. Foca, amor. Essa tinta aqui com seis cores. Acredito que o pincel suja pra eles pintarem, enfim. Fazerem as artes deles. Giz de cera também. Também eu identifiquei tudo. Eu identifiquei, gente, antes de... Porque eu achei que eu tinha perdido aquelas tagas que eu mostrei pra vocês personalizadas. Por isso que eu comprei esse negócio aqui. E também tem um caderninho de... Só escrevi o nome dela, ó. Também pra... Pra as professoras verem que é dela. E esse caderninho de... Ó. É de desenho mesmo, ó. Tá vendo? Não tem um jeito que eles vão desenhar muito. Porque pra escola pedir, né? 500 folhas fit, mais um caderninho de desenho. Acho que eles vão fazer muitas pinturas. Ela adora desenhar. Vai amar. Eu amo. Então é isso, gente. Vou finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, se Deus quiser, né amor? Não vou descer dela. Vai ser o vlog do primeiro dia dela na escolinha. Gente, acompanha amanhã. Vai ser tenso. Eu acho que eu vou chorar, de verdade. Quando a gente entrar num carro e te ver embora, eu vou chorar. Tenho certeza que eu vou. Porque é diferente deixar ela na escolinha, deixar ela com alguém que... Tipo, deixar que ela voar muito diferente. É, tipo, a gente já sabe, né? Tipo, nossa mãe. Ó a mão aí no microfone, Vitor. Lembra quando você tinha essa avenida? Quem era que da época que eu brigava com o vídeo, que ele... Toda vez que ele gravava, ele botava no microfone e não dava pra ouvir nada. Mas enfim. Agora eu vou tomar um banho, vou descansar. E amanhã tem vídeo novo no canal. E lindo pra escolinha no primeiro dia. Então não perca aí. Se inscreve no canal. Vai ter muita novidade daqui pra frente, né amor? Muita. É uma coisa boa, graças a Deus. Então não esqueça do like, se inscreve aqui embaixo no canal. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau, tchau.